Compadece-te de mim, ó Deus, Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim, Peguei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgado, Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, Me fazes conhecer a sabedoria, Purifica-me como um isopo e ficarei limpo, Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, Fazes-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes, Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões e iniquidades, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Não me repuses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito, Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti, Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça, Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, Pois não te comprases em sacrifícios, Do contrário eu te daria, E não te agradas de holocaustos, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, Coração compugido e contrito, Não o desprezarás, ó Deus, Faze bem a cião segundo a tua boa vontade, Edifica os muros de Jerusalém, Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, Dos holocaustos e das ofertas queimadas, E sobre o teu altar se oferecerão novidos. Oection e do teu altar se inscreveu, Pede o teu altar já quebra do teu altar já queira, Porque todos os teus forem nojarão novidos, E ve riskasmãe a tua própria liberté, Ens groundwater quisessem e teus gratを ver with os령os de exactos querimas, Graças a Deus, perdoados estão os teus pecados, assim como Davi orou a Deus através desse salmo, arrependido pelos seus pecados e foi atendido por Deus, cremos que você também está sendo atendido por Deus após a esta oração do salmo 51. Que Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares, vamos fazer uma corrente do bem, vamos abençoar e ser abençoado. Um forte e um grande abraço a todos e que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família de maneira extraordinária. Amém. 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 Amém.